Semana com divulgações importantes de inflação e atividade econômica tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e que serão fundamentais para entender os próximos passos da política monetária nas principais economias ao redor do mundo. Inflação no Brasil no teto da meta e nossa visão de recomendação para a classe. Volatilidade segue presente nos mercados, inclusive no mercado japonês, e falaremos sobre a bolha imobiliária e financeira nos anos 80 por lá e uma frente fria que tomou conta dos últimos dias por aqui. Será que isso pode influenciar o desempenho no mercado acionário? Bem-vindos e bem-vindas a mais essa sexta-feira aqui no Investor em Foco, o podcast semanal do Itaú Personalité em que a gente traz três dos assuntos mais quentes do mercado na semana. Para tanto, conto com Martim Iglesias e Wanderleine Ribeiro, que aqui comigo, Gabriela Zucoloto, estarão com vocês em mais um episódio. Hoje estou na difícil missão de substituir Renata Colombo, né? Aproveitando para deixar registrado o RE, já estamos com saudades. Martim, Wanderleine, bem-vindos ao nosso podcast. Martim, tudo bem com você? Tudo ótimo, Gabi. Espero que esteja tudo bem também com você. Wanderleine, nosso convidado especial e especialista de investimentos do Ion Itaú, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Como você está? Estou ótima, Gabi. Muito feliz e animada por participar desse podcast com você e com o professor Martim. Muito obrigada pelo convite. Aproveito para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Vamos começar com o nosso primeiro assunto. Não tem como a gente não falar de inflação e atividade econômica aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, começando aqui pelo Brasil, vamos falar sobre IPCA de julho, que foi divulgado na última sexta-feira e que veio acima das expectativas de mercado. O indicador de inflação subiu 0,38% no mês, ante uma expectativa de 0,35% e acelerando em relação ao mês anterior, que foi de uma alta de 0,21%. E quando a gente olha para os grupos e setores que compõem o IPCA, a gente vê que a maior variação e impacto vieram de transportes puxadas pela alta nos preços de gasolina e passagens aéreas, impulsionada pelo período de férias escolares, e no campo negativo ficaram alimentação e bebidas e vestuário. E o que marcou a leitura desse mês foram as medidas de núcleo, que aceleraram com destaque para alta significativa observada em serviços subjacentes. E o ponto é que a taxa acumulada em 12 meses ficou em 4,5%, ante 4,2% nos últimos 12 meses anteriores. E a nossa meta do Conselho Monetário Nacional é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, já estamos no teto da meta. E a gente teve dados de atividade também aqui no Brasil, com o setor de serviços mais forte do que o esperado, em junho. Em contrapartida, tivemos vendas no varejo mais fracas do que o esperado. E essa foi a primeira queda na comparação mensal no ano, depois de cinco meses consecutivos de alta. Mas ainda assim, o resultado dos itens com maior peso para o PIB do segundo trimestre não altera a nossa visão para uma atividade resiliente no segundo trimestre aqui no Brasil. Martim, o que temos de preocupações aí com relação a essa atividade resiliente, somada a esse dado de inflação no teto da meta? Isso já acende um alerta sobre uma possível elevação da Selic nas próximas reuniões do Copom? Acende uma preocupação, sim, Gabi. E olha que a última ata do Copom já sinalizava essa preocupação. Todos os membros atentos a isso. Particularmente, tem uma preocupação ainda porque o dólar, apesar de ter caído nos últimos dias, ainda se mantém em um patamar bastante elevado que pode gerar novas pressões inflacionárias. Então, a preocupação está aí, estar no teto da meta na janela de 12 meses é algo que é relevante, que precisa ser considerado. E a discussão que algum tempo atrás era se cortava mais, quando voltava a cortar, meio que hoje começou a ser se vai precisar subir juros de novo ou não. Então, obviamente, isso não é uma decisão fácil, não é uma decisão desejada, mas pode vir a ser necessário para conter a inflação. Então, o Banco Central está atento a isso. Todos os membros do comitê na ata entendem que há uma preocupação. e, portanto, vamos continuar acompanhando, vamos continuar acompanhando. Podemos falar um pouco mais para frente, acho que mais adiante vamos falar um pouco de Estados Unidos, mas talvez a pressão de elevar os juros possa ser reduzida, dependendo da trajetória da política monetária por lá. Se temos cortes mais fortes por lá, isso pode ajudar a impactar câmbio, pode ajudar também a reduzir o nível piso a partir do qual a taxa selic precisa ser balizada, que são os juros de curto prazo dos Estados Unidos, e quem sabe a gente acaba passando sem a necessidade de uma elevação. Mas essa discussão sobre elevação não vai nos acompanhar pelas próximas semanas, Gabi. Perfeito. E além dessas preocupações, lembrando que o nosso cenário de juros permanece em 10,5% para 2024 e 2025, mas ficaremos atentos a esses dados e os próximos passos dos Estados Unidos, como o Martim comentou. E a gente revisou recentemente a nossa projeção de IPCA, que foi de 4% para 4,2% também em 2024 e 2025. Então, de maneira geral, trazendo um pouco da nossa visão aqui de recomendação, continuamos com a visão de curto prazo mais positiva para renda fixa e indexada à inflação, dado patamar atrativo e proteção de poder de compra, que a gente fala bastante aqui dessa classe, o que reforça a importância da alocação em ativos atrelados ao IPCA+, nos portfólios dos nossos clientes. Vou chamar aqui a Wanderleine para nos trazer um pouco da visão com relação à importância dessa classe de ativos e como ela traduz isso para os seus clientes no dia a dia. Bom, eu gosto de traduzir para o cliente de uma forma mais prática. A gente vive num país inflacionário, tem um histórico de inflação e tem um ganho real. Ganho acima da inflação, nos rendimentos, é o que garante que o investidor está aumentando o poder de compra. Então, ele consegue comprar mais coisas, ele consegue comprar coisas mais caras no decorrer do tempo. Muitos investidores estão acostumados a buscar esse ganho acima da inflação com ativos atrelados ao CDI, estão acostumados com a poupança, com o CDB, mas nem sempre esse tipo de ativo consegue cumprir bem essa função. A gente lembra bem o que ocorreu em 2021, a taxa de juros no início do ano era 2% ao ano e a gente veio com uma inflação acumulada de 2020 de 4,52%. Ou seja, o CDI não conseguiu entregar uma rentabilidade acima da inflação. No final de 2021, a gente já estava com uma inflação acima dos 10% no acumulado de 12 meses e a taxa de juros veio aumentando de uma forma acelerada, mas não conseguiu cobrir esse percentual de inflação que a gente tinha no país. Isso fez com que os investidores que tinham essa estratégia de buscar a rentabilidade, esse ganho real com ativos atrelados ao CDI, não conseguissem proteger contra a inflação. Então, diminuir o poder de compra deles. Por isso que é importante ter ativos que tenham ganho real na carteira de investimentos. Esse percentual vai depender do perfil de cada investidor. Então, a gente vai conversar e entender o perfil antes de fazer a alocação. E quando eu falo com os clientes dessa importância, eu trago muito o dia a dia deles. O que eles estão experimentando? A Gabi trouxe para a gente a informação que o preço dos combustíveis impactou no IPCA de julho. Este é um dado que os clientes podem perceber no dia a dia, quando eles vão abastecer o carro, por exemplo. Então, isso aumenta o custo mensal de cada um deles. Isso ajuda bastante no entendimento do quão importante é essa classe de inflação na saúde financeira deles. Perfeito. Acho que a classe pós-fixada ali também cumpre um papel importante de diversificação, redução de riscos, mas essa classe de inflação, como você comentou, tem um papel fundamental no portfólio dos clientes. E dá para a gente traduzir, tangibilizar no dia a dia ali com essa questão dos preços mesmo. Muito bom. Bom, agora falando sobre inflação e atividade, mas indo para os Estados Unidos, a inflação volta a atelerar em julho, com o último dado divulgado do CPI que saiu na quarta-feira. O indicador avançou 0,2% em julho, em linha com o esperado pelo mercado, e em 12 meses a inflação está em 2,9% e ligeiramente abaixo das expectativas, que era de 3%. E pensando na composição do indicador, a gente entende que teve alguma normalização da inflação de serviços. E além disso, as vendas no varejo, que foram divulgadas nessa quinta, apresentaram uma alta de 1%, superando as expectativas de 0,3%. E o número de pedidos de auxílio-desemprego, que é divulgado às quintas-feiras, também caiu 7 mil na semana encerrada em 10 de agosto, o que ficou abaixo das expectativas de mercado. Martim, essa divulgação de inflação, juntamente com dados de atividade e mercado de trabalho nos Estados Unidos, seguem apontando para um quadro de desinflação mais gradual e com a economia ainda crescendo. Isso reforça a nossa visão de 3 cortes de juros de 25 pontos base, começando na reunião de setembro? Ou temos indícios de um corte até mais forte para essa reunião? O mercado já vinha precificando um corte de 50 pontos base, mas com essa última divulgação do CPI, o mercado voltou a apostar em sua maioria em um corte de 25 pontos base. O corte de 25 pontos base tende a ser melhor, porque é uma sinalização da inflação voltando para níveis, se aproximando da meta, talvez mesmo que não esteja lá, mas se aproximando da meta dos Estados Unidos, que são os 2%, mas com a economia desacelerando de alguma forma, mas se mantendo de uma forma forte, resistente, crescendo. Se for necessário um corte maior do que isso, provavelmente seria por uma notícia não boa, provavelmente seria por uma desaceleração, uma queda de atividade maior, eventualmente alguma recessão, mas que isso, mesmo nos piores momentos, basicamente uma segunda-feira da semana passada, quando a gente viu a Bolsa do Japão caindo muito, depois de uns indicadores sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, muita gente ficou com preocupação de uma desaceleração mais forte, eventualmente até de uma recessão, mas dados subsequentes foram sinalizando que a economia continua forte, tem sinais de desaceleração, mas que isso é totalmente natural, dado o nível de juros, dada a necessidade de reduzir também a inflação, então eu diria que, bom, a nossa visão está aí com os 25 pontos base de corte já em setembro, e quando o mercado chegou a precificar cortes mais fortes, não eram exatamente pelo melhor motivo. A gente quer de fato, a gente torce de alguma forma sim, não só pelos mercados, mas pela economia como um todo, que os Estados Unidos derrubem essa inflação para perto da meta, comecem a cortar os juros de alguma forma importante, que os juros voltem para um nível neutro e que a economia continue de alguma forma crescendo. Esse é um cenário bom, é um cenário que foi chamado de soft lending, é um cenário que ainda é o mais provável, e é um cenário que tende a ser positivo para os mercados. Um cenário de recessão nos Estados Unidos, ou de uma desaceleração mais forte da atividade econômica, pode ser um cenário bom para ativos de renda fixa internacionais, porque haverá um nível de corte de juros mais forte, mas tende a ser um cenário que não é tão bom para os ativos de risco, particularmente para a bolsa dos Estados Unidos e eventualmente alguns outros ativos de risco. Então, por enquanto, a gente entende que os Estados Unidos continuam nessa redução da inflação, que vai permitir o corte de juros, e com a economia de fato crescendo um pouco menos, mas crescendo. Então, acho que o cenário que se desenha pode ser positivo para os mercados, Gabi. Sim, concordo. E abordando aqui um pouco desse tema que você falou, de mais volatilidade que a gente passou aí, a gente falou sobre os dados de atividade, mercado de trabalho dos Estados Unidos mais moderado, mas tivemos um payroll mais fraco na sexta-feira, que antecedeu esse movimento de mais volatilidade nos mercados. O payroll, que é o relatório de folha de pagamento dos Estados Unidos, acabam indicando aí uma criação de vagas em julho abaixo do projetado pelo mercado, e desacelerando na comparação com junho, levantando rumores sobre uma possível recessão nos Estados Unidos, como o Martim comentou. E somado a isso, tivemos o fortalecimento do IEM, o agravamento da crise também no Oriente Médio, impactando negativamente as bolsas de valores ao redor do mundo, em continuação ao movimento de mais aversão ao risco visto nesses dias. E o índice Nikkei da Bolsa Japonesa foi um dos índices mais afetados, registrando aí queda de 12,4%, recuando mais de 25% desde meados de julho. Inclusive, falamos mais sobre isso no nosso último episódio do Investor em Foco, número 621. Mas a gente viu que o índice já recuperou boa parte das perdas dessa semana, assim como o mercado como um todo já voltou a ter mais apetite ao risco, dado o decorrer dos dias, divulgação de dados econômicos, e principalmente com o temor da recessão nos Estados Unidos diminuir. Então, de alguma forma, teve um pouco de exagero, com muitos clientes investidores se desfazendo de posições e agravando a queda dos mercados, realizando perdas. Um pouco de efeito manada também. Queria perguntar para a Wanderlein como foi a reação dos clientes nessa segunda-feira do pânico e qual que é a estratégia dela com os clientes para passar um pouco mais dessa visão de longo prazo, que mantenham a calma nesses momentos de mais volatilidade, não tomem nenhuma ação de forma precipitada, e até pensando em oportunidades em momentos de queda como esse. No momento de lançar a estratégia, de traçar a estratégia, eu estou conversando muito mais com o lado racional dele. Eu gosto sempre de buscar informação de que tipo de investimento que ele já teve, que trouxe um desconforto, que trouxe uma sensação negativa, porque na hora do estresse de mercado, eu vou conversar com a emoção dele. Então, muitas vezes, não é a mesma conversa, não é o mesmo investidor que está conversando comigo, não são as mesmas emoções que estão conversando comigo, então eu gosto de saber muito bem aquilo que pode atrapalhar esse processo de diversificação, de busca de ganho real. Na carteira, a gente não teve grandes impactos, justamente porque a gente faz uma diversificação, então eu gosto sempre de acolher o cliente quando ele está preocupado, entender qual que é o que eu tenho naquele momento, e trazer a luz de novo, que foi feito de estratégia. Então, depois que você acolhe a pessoa que está com medo, ela acaba se acalmando e confiando naquilo que você fala. Então, aí a gente retorna, né? Tudo aquilo que foi com todos os objetivos, todas as estratégias, e acaba trazendo uma tranquilidade maior. Para alguns clientes que a gente já tinha alinhado uma estratégia de internacional, foi uma oportunidade até para a gente entrar um pouco mais na parte internacional, o mercado nos Estados Unidos teve esse estresse, e isso acabou trazendo oportunidades de entrada. Então, foi muito bom a reação dos clientes nesse momento, justamente para trazer essas novas oportunidades. E tangibilizar o efeito da diversificação, muito bom, nesses momentos que a gente consegue ver a importância de um portfólio diversificado. Aproveitando o gancho do mercado japonês, você comentou também no último episódio, Martim, que até esse ano a Bolsa japonesa não tinha se recuperado da crise imobiliária e financeira dos anos 80. Crise essa que foi impulsionada para uma combinação de coisas, política monetária expansionista, crédito muito fácil, especulação, expectativas irrealistas de crescimento econômico. Dizem até que ficou conhecida como a década perdida e caracterizada por estagnação econômica, deflação e uma série de dificuldades financeiras para bancos e empresas. Martim, conta um pouco para a gente sobre esse período de crise prolongada no Japão e as consequências disso até os dias atuais. Poxa, essa crise é bastante interessante, muita gente viveu isso, outras pessoas estudaram bastante durante a crise do subprime, porque em algum momento tinha alguma semelhança em relação à grande crise financeira de 2008. E basicamente ela é fruto, em primeiro lugar, de um crescimento muito forte do Japão depois da guerra. Na década de 50, 60, o Japão cresceu na casa de 9% ao ano, muito forte, depois na década de 70, 80, continuou crescendo 5%, o saldo total é que o Japão virou a segunda maior economia do mundo e assim como muita gente falava uns anos atrás, quando seria que a China ia passar aos Estados Unidos, naquele momento eu me lembro que muita gente dizia quando o Japão vai passar aos Estados Unidos. E teve um processo de industrialização de altíssima qualidade, particularmente empresas de tecnologia, empresas automobilísticas, que assumiram e tem até hoje, de fato, uma posição de liderança mundial. E aí, obviamente, havia uma quantidade enorme de exportações, particularmente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos sentiam um problema via a necessidade de depreciar o dólar. E aí, Ronald Reagan, que era o presidente na época, em 1985, de uma forma muito hábil, ele conseguiu costurar um acordo muito favorável para os Estados Unidos, junto com o Japão, com a Alemanha, com a França, ele conseguiu uma política para permitir uma depreciação do dólar, que seria bom para os Estados Unidos, para a economia americana, para poder exportar, para reduzir um pouco o volume tão forte de importações. Isso foi feito, basicamente, com intervenções no câmbio das moedas dos países, lembrando que não existia o euro ainda, eram moedas locais na Europa. E aí, o ponto é que começou a haver preocupações sobre a economia japonesa desacelerar de uma forma mais forte, estava sinalizando isso. E aí, o que aconteceu, um pouco o que você comentou, Gabi, juros cortados de uma forma impressionante, facilitando crédito, inclusive financiamento imobiliário, de uma forma impressionante. Então, os imóveis que já tinham valorizado naturalmente pelo crescimento econômico japonês, começaram a valorizar ainda mais por conta da questão dos juros e o excesso de crédito disponível. A valorização foi simplesmente impressionante. Então, tinha uma lenda. Eu não verifiquei essa, viu, Gabi, né, Wanderlaine? Mas dizem, né, a piada, sei lá, o que se comentava, era que o terreno do Palácio Imperial de Kyoto valia o estado da Califórnia. Então, é só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. É um negócio impressionante. O próprio índice NIC de ações multiplicou por 4 entre 85 e 89. Basicamente, Capanois, foi exatamente o processo de multiplicação que ocorreu com o Dow Jones antes do crash de 29. Então, multiplicou por 4. Aí, o Banco Central começa a se preocupar e dizer, puxa vida, acho que tem alguma bolha, algo de anormal. E aí, ele para tentar esfriar a economia, ele começa um processo de aumento do juros. E esse processo de aumento de juros, de alguma forma, foi um pouco forte demais, acabou provocando uma queda do índice de Nikkei, que se você pega no acumulado do período, tanto o Nikkei como os imóveis, eles caíram muito perto de 80%, que também foi mais ou menos o nível de queda do Dow Jones durante a Grande Depressão. Então, tem semelhanças aqui em relação ao impacto nos mercados. Essa crise imobiliária, como muito frequentemente acontece com as crises imobiliárias, elas se transferem para o setor bancário, porque o setor bancário tem empréstimos feitos com imóveis como garantia, e se o imóvel caiu 80% ou caiu, sei lá, no primeiro momento um pouco menos, mas foi caindo, ele já não cobria mais, não fazia muito sentido para muitas pessoas continuarem pagando os seus financiamentos imobiliários, elas achavam melhor entregar o apartamento que já não valia, ou a casa que já não valia aquilo que era necessário. E aí, isso provocou uma crise no setor bancário, o Banco Central teve que intervir para resolver algumas coisas. De qualquer jeito, o próprio poder de empréstimo dos bancos acabou sendo diminuído, porque, como Basileia diz, o empréstimo, a capacidade de emprestar depende do teu patrimônio líquido, que tinha se machucado com essas perdas. E isso, então, não foi um efeito momentâneo, foi uma descapitalização do sistema bancário que impediu a concessão de crédito ao longo do tempo, uma preocupação, queda do preço dos ativos. A conclusão é que o crescimento japonês caiu de uma forma impressionante e, a rigor, nunca retomou os níveis anteriores à crise. Então, se ela teve uma década perdida, depois voltou a crescer, mas cresceu com níveis de crescimento muito baixos. E aí, obviamente, teve que cortar juros para tentar aquecer a economia, juros muito perto de zeros, você entra naquilo que se chama da armadilha da liquidez, que é quando o Banco Central perde a capacidade de estimular a economia com o corte de juros, porque os juros já estão lá no chão. E aí, obviamente, a economia ficou num trabalho difícil, ficou num cenário difícil, que não se recuperou completamente. O índice NK, em 89, estava cotado em níveis muito parecidos com os anteriores, ao estouro dessa bolha recente, ou seja, demorou olha quantos anos para recuperar a cotação. E depois da queda dos 14% na segunda-feira da semana passada, acabou perdendo, apesar de ter retomado algum nível. Então, é uma crise importante que sinaliza a relevância das autoridades estarem atentas para evitar a formação de bolhas, particularmente de bolhas no setor imobiliário, Gabi. Uma aula aqui com o professor Martim, né? Muito bom, Martim. Bom, vamos lá para o nosso último assunto, aqui trazendo um viés mais comportamental para o nosso papo. Mas ainda falando de mercado acionário, diversos estudos têm explorado a correlação entre as condições climáticas com o comportamento dos investidores, sugerindo que dias com mais sol podem estar associados a aumento de preço nas ações, né? Enquanto os dias nublados ou chuvasos podem estar ligados a um comportamento mais cauteloso ou pessimista por parte dos investidores. Inclusive, estamos passando por dias bem frios por aqui, né? Será que existe mesmo esse impacto do clima no humor e na bolsa de valores, Martim? Isso é super interessante, porque de fato existem estudos e aparentemente não são correlações espúrias, ou seja, coincidências apenas. Basicamente, o que a gente está estudando a questões ligadas ao otimismo e o humor dos investidores, né? Então tem um artigo bastante conhecido no mundo das finanças, que é o Good Day Sunshine, do Hill Schleifer e o Shunway, que ele investiga isso e estuda numa série mais longa como se desempenham os mercados. Aqui é menos temperatura, menos chuva e mais dias de luz e dias nublados. Nublados podem ser chuvosos, com neve, sei lá, se você quiser, mas como é que a luz, de fato, traz um certo otimismo. Quando esse artigo foi publicado, foi muito interessante, porque ele foi um dos primeiros que trouxe uma evidência de que não são apenas os fatores econômicos que interferem, mas tem coisas que às vezes a gente nem imagina, que interferem no humor e na vontade de comprar ativos de risco. A conclusão foi que, de fato, existe uma correlação positiva entre o número de horas de sol de um dia e o retorno diário das ações. Então, as ações tendem a subir mais quando há luz solar. E, basicamente, a interpretação que deriva disso tem a ver exatamente com o humor dos investidores. Acho que o artigo é muito interessante, porque sugere que o sentimento do investidor, não apenas de uma pessoa, mas da coletividade, pode ser influenciada por fatores externos, como exatamente condições climáticas, e isso desafia, de alguma forma, a visão tradicional de que os mercados são totalmente racionais, destacando a importância desses fatores comportamentais na tomada de decisão. Alguns deles, esses fatores psicológicos que a Van der Leyen citou dentro da resposta dela, de como algumas pessoas reagem emocionalmente, mas o fato é que essa emoção não depende apenas de coisas internas da pessoa. Eventualmente, coisas externas podem até afetar, de fato, esse otimismo e, portanto, a predisposição para comprar ativos de risco, Gabi. Perfeito. Eu acredito muito nessa correlação, viu? Como você falou, não parece mesmo ser essa correlação espúria, que a gente chama em estatística, onde existe correlação, mas não necessariamente tem uma relação de causa e efeito, é algo que acontece por coincidência. Mas quando eu olho aqui pessoalmente mesmo, minha produtividade e humor caem muito nesses dias mais frios, eu acabo fazendo menos atividade física também, o que me deixa menos animada ainda. Então, acaba tendo reflexos em todos os nossos comportamentos, inclusive no modo como a gente investe. Bom, vamos lá para o nosso palpite do Top 3, para finalizarmos aqui o nosso podcast. Martim, você tem alguma ideia do que pode movimentar o mercado na semana que vem? Sim, sim, Gabi. Tem algumas coisas importantes na semana que vem. Temos, por exemplo, as atas da reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Aquele que sinalizou que deve começar o corte de juros na reunião de setembro, vamos ver o que está escrito em termos de detalhes, mas é extremamente importante. Digo sinalizou porque o Banco Central geralmente não garante. E o fato de não garantir é exatamente para evitar voltar atrás numa sinalização muito clara, que pode ser muito ruim para os mercados e para a economia como um todo. Mas a sinalização foi dentro desse contexto bastante clara. Além disso, nós teremos dados de PMI, de atividade nos Estados Unidos, que também é importante. Lembrando que a gente está num momento em que o mercado deixa de olhar tanto para a inflação e passa a olhar mais para dados de crescimento. Então, o PMI, que é o indicador antecedente de atividade, se torna muito importante nesse momento, no momento como o atual, Gabi. Então, eu tenho dois aí que acho que são importantes. Perfeito. Queria agradecer a participação do Martim em mais uma semana e da nossa convidada especial, Wanderleine. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço pelo convite, obrigado pela oportunidade. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês também. Bom fim de semana. Vamos ver se o tempo ajuda um pouco, viu? E a gente foge um pouco desse frio. Tomara. Aos ouvintes, muito obrigada pela companhia e mais um episódio do Investidor em Foco. E nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.